Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis E os sinais da sua vinda mais se mostra cada vez Vencendo bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem Jesus Eis que em glória refugente sobre as nuvens descerá E as nações e os reis da terra com poder governará Sim, em paz e santidade toda a terra regerá Vencendo bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem Jesus E por fim entronizado as nações a de julgar Todos grandes e pequenos o juizão de encarar E os remidos triunfantes em fulgorão de cantar Vencido bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem Jesus Seguindo a Cristo Sou muito feliz A cada momento Conforme ele diz Jamais terei medo Do incerto por vir Se posso a passo A Cristo seguir A estrada escura Mas Cristo conduz Andando com ele Caminho na luz A estrada estreita Mas junto ele está E dia após dia Me sustentará A estrada escura A estrada escura Seguindo a Cristo Seguindo a Cristo A Cristo Seguindo a Cristo Seguindo a Cristo A CIDADE NO BRASIL 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 Minha vida é um barquinho que está a navegar Cristo é o comandante pra me orientar Através das negras nuvens ou do incapelado mar Cristo é o comandante, não me deixa naufragar Guia Cristo, meu barquinho, não me deixes naufragar Guia Cristo, meu barquinho, para o meu eterno lar Guia Cristo, meu barquinho, não me deixes naufragar Guia Cristo, meu barquinho, não me deixes naufragar Guia Cristo, meu barquinho, não me deixes naufragar Guia Cristo, meu barquinho, para o meu eterno lar FX É cansada, vem já Banche suave, Jesus, está chamando Seu Maha Pecador Vem O grande amor que Jesus nos tem dado Tem dado a ti, dado a mim Venho salvar-nos do tão vil pecado Venho por ti e por mim Vem já, vem já Alma chancada beijá Mãn si slavi jesú Vem já, vem já Seu Maha Pecador Vem Quando amigos me engana Alguém sentirá Se prazeres me chamam Alguém sentirá Quando o mundo zumbor Eu mal posso orar Eu sei Sempre alguém sentirá Alguém sentirá Alguém sentirá Do gozo e pesar Saberá Quando o aflito eu estiver Meu Jesus vai saber Por mim Sempre ele sentirá Sentirá Onde estou mal julgado Alguém sentirá Alguém sentirá E se assim estou abalado Alguém sentirá Quando cai aos seus pés Sabendo o que ele fez É Cristo meu É Cristo meu Quem sentirá Quem sentirá Alguém sentirá Alguém sentirá Do gozo e pesar Saberá Quando o aflito eu estiver Quando o aflito eu estiver Quando o aflito eu estiver Meu Jesus vai saber Meu Jesus vai saber Envolvido em densas trevas Almejava a luz do céu Vem sentindo os meus pecados Minha condição de ré Ó meu mestre poderoso Forte e terno salvador Rompe os laços que arruinam Minha vida Minha vida Ó meu Senhor Nos teus braços Vem seguro Vem seguro Guarda-me Meu bom Jesus Na vereda justa e santa Que me leva ao céu de luz Ó meu mestre poderoso Forte e terno salvador Rompe os laços que arruinam Minha vida Ó meu Senhor Ó meu mestre poderoso Forte e terno salvador Rompe os laços que arruinam Minha vida Ó meu Senhor Tomo No 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 Tchau, tchau.